Música Um comentário muito comum é Não, você não é negra, você é moreninha. Bom, não é bem assim, eu sou negra. E esse não, você não é, é como se fosse uma peninha de você. Minha filha, enquanto criança, ela hoje está numa escola que é uma escola particular. Ela não tinha nem três anos, quando chegou em casa e disse Mãe, por que a minha tia não pintei meu cabelo no final da aula e pintei o cabelo das outras meninas? Na cabeça da criança, com menos de três anos, isso vai marcar. Daqui a pouco ela vai dizer, não, eu quero fazer escova. Florestan Fernandes vai bater em cima de Gilberto Freire. Na tese do mito da democracia racial. Durante muito tempo o brasileiro bateu no peito e disse Não, aqui nós temos uma democracia racial. E isso, Florestan vem dizer, olha, isso não acontece, isso é um mito. Isso não é real. Na verdade, a gente precisa realmente trabalhar com essas diferenças. Não como complementares, mas como soma. Não subestimar o outro pelo tom da pele. O negro, para conseguir chegar a um cargo, é cobrado dele duas, três vezes mais o que um branco poderia fazer. Isso é preconceito. Em nenhum momento é ser arrogante. Mas é você ter a certeza do que você é. Se autoafirmar. Estudar sobre também. Entender um pouco da nossa história. Não ligar o piloto automático e dizer, não, vou fazer por reprodução. Isso eu acho que é essencial para, inclusive, você ser respeitado.